Olha nós aqui de volta, canal GD Firmes e Fotos, mais uma vez aqui no feirão de carros usados em Caruaru para mostrar a excelente pesquisa de carros populares para vocês, os melhores veículos você encontra aqui com a gente Para começar esse vídeo pessoal com o pé direito, olha o que a gente vai levar para vocês Esse excelente Fiat Uno 2013 tem ar-condicionado, isso é indispensável nos carros populares hoje em dia Um ótimo estado, está conservado de pintura interna, está muito interessante Então faço o convite para que você se acomode, fique com a gente até o final do vídeo que a partir de agora tem mais uma pesquisa aqui no canal GD Firmes e Fotos para vocês diretamente do feirão de carros usados em Caruaru, que hoje promete muita oferta para você Então vem-te embora menino, estamos juntos! Levando agora para vocês esse Fiat Uno 2013, tem ar-condicionado e travas elétricas de fábrica O volante ele é simples, está certo? Um volante mecânico, mas ele é suave Os quatro pneus estão em um ótimo estado e esse azul bonitão, hein gente? Um azul escuro, aquele azul vivo Está bonito o carro, observem a frente aqui desse Fiat Uno Que legal, de pintura está ótimo, vem com calota É seu sonho em adquirir um Fiat Uno? Então se liga nesse que estamos levando para vocês Esse aqui, você motor Fire Já é na linha Economy Muito bem, vai andar muito, pagando pouco E sabe que é um carro aí que dificilmente quebra, é isso? Sonho de consumo de muitos brasileiros Esse aqui pode caber certinho aí na sua garagem Vamos continuando avançando aqui um pouco mais Observem aqui essa lateral aqui do carro Observem também o interior aqui do veículo Tem um ótimo som, vem com multimídia que o cidadão colocou A forração está tudo ok, todo inteiro, sem arreão, sem risco Soalho está ótimo, impecável, impecável Olha esse bloco aqui, gente, o porta-malas Muito bem, para você que é exigente Exigente, é uma boa opção Dê uma olhada nessas dobradiças aqui do veículo Obrigado por vocês estarem aqui Sua companhia é indispensável aqui para nós Não tem vidros elétricos, tem trava Volante, como eu falei, ele é bem leve, está certo? Tem um som aqui com multimídia O bar está funcionando Observem aqui esse quadro de instrumentos aqui do carro Está com o interior aconchegante Bancada da frente estão ótimas Que legal! Vamos dar uma conferida aqui no motor Pedir para o amigo levantar aqui para vocês observarem aqui junto comigo Vamos dar uma olhada aqui nessa cereja do bolo Obrigado mais uma vez por sua companhia Vocês são fundamentais aqui para nós Motor Fire Olha como está a qualidade aqui, gente Muito bem O amigo vai dar partida para vocês escutarem aqui junto comigo o ruído Olha isso Conta para nós o que vocês estão achando E assim, bem calado Tocou, pegou Muito bem Muito bem O carro é aqui do amigo, tudo bom? Mecânica está ok, documentação Ele está em média com quantos quilômetros rodados? 62 km Olha aí, gente Aproximadamente 62 mil quilômetros rodados E o preço? R$ 35.000 Troca, você aceita? Aceita Descontado? 9, 8, 1, 5, 7, 5, 7, 23 9, 8, 1, 5, 7, 5, 7, 23 Também é o WhatsApp? É Vai falar com o Guilherme Tem um chorinho ainda, né Guilherme? Tem Obrigado, bom negócio Está aí pessoal, gostaram? Liga aí para o Guilherme para saber de mais informações Com certeza pode ser uma boa opção Curtiu? Compartilhe esse vídeo Vamos para mais pesquisa A gente leva para vocês agora esse Ford Fiesta 2006, 2007 Motor 1.6 Tem direção hidráulica, mas não tem ar-condicionado Todo empinão usado Foram colocados recentemente os quatro pneus Está em condição de novo Muito bem, busca um sedã com motor potente Porta-malas grandão Carro que não é tão alto para manter Isso aqui pode ser uma boa opção Que pena que não tem ar-condicionado, né? Vamos dar uma olhada aqui Nessa lateral Detalhes de pintura Já queremos agradecer mais uma vez Por vocês estarem aqui junto com a gente Sua companhia indispensável aqui para nós Todos os dias Tem pesquisa aqui no canal para vocês Vocês são protagonistas aqui do canal GD Filme de Fotos Porta-malas grandão Como eu falei antes São aproximadamente 500 litros A capacidade Você vai ocupar por completo Aqui está os amortecedores de tampa Não tem aquele braço que fica bem aqui Para não estar machucando o objeto interno Que legal Observem aqui essa parte do bloco Aqui do estepe Obrigado por sua companhia Estou gostando aqui do vídeo de hoje Então aproveita Deixe seu like Ajuda a gente aí, pessoal A bancada está toda inteirinha Está com preço interessante para hoje Encoxa de cabeça para quatro ocupantes O seu alho está ok Todo encarpetado aqui o veículo Tem vidros elétricos nas duas portas da frente Direção hidráulica Observem aqui esse quadro de instrumentos Não possui ar-condicionado Está certo? Sonzinho ambiente A bancada da frente está ok Pode ser seu Vamos dar uma olhada aqui no motor Pedir para o amigo levantar aqui Para vocês observarem aqui junto comigo Todos os dias tem pesquisa aqui no canal Fique à vontade para assistir nossos vídeos Assim que terminar isso aqui Corre, assiste outro O carro que você está procurando Não encontrar no vídeo de hoje Nesse vídeo Não se preocupa Aqui embaixo tem outras playlists Tem outros vídeos Com certeza você vai achar um ótimo carro Terminando isso aqui Corre, vai lá e assiste Motor Zetec Rocan O amigo vai dar partida aqui no motor Para vocês escutarem aqui junto comigo O carro funcionando A gente mostra no máximo Em detalhes para vocês Para que o único trabalho Você possa ter É só apenas pegar o celular E ligar para o proprietário Muito bem O carro é aqui do Cidadão Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Alex Alex? Muito bem, seu Alex A mecânica está ok? Documentação? Tudo revisado, viu? É na documentação todo em dia Só gasta 200 reais para transferir A transferência é a vistoria Somente O senhor falou que ele não tem ar, né? Não tem ar Tem direção Tem trava Tem vidro Tem alarme Todo originalzinho A bancada Nunca foi refeito na hora de tecido Todo originalzinho O carro com 113 mil Que não tem o rodado apenas E o preço? Um carro muito bom 18,500 Mas ainda tem uma proposta Troca, aceita? Aceita em moto Em moto, né? É Tá certo Deixa o contato É 982-39-3335 DDD 81 8,2-39-3335 8,2-39-3335 8,2-39-3335 Também é WhatsApp? 8,2-39-3335 É WhatsApp Vai falar com? Alex Ligando tem um chorinho, né Alex? Tem, com certeza Amigo, brigadão, sucesso Amém Gostaram? Então liga aí pro Alex Fala que assistiu aqui Tem aquele desconto garantido Vamos continuando com mais pesquisa Nessa manhã de domingo Deixa eu dar um giro Pra vocês terem a noção De como é aqui O espaço tá bastante movimentado Lugar ideal Clima perfeito Pra você comprar carro Então segue a gente Corsa Classic 2011 Isso aqui é o LS Todo completo Chegou a oportunidade De você estar com o sedã Compacto aí Da sua garagem Tá Em um ótimo estado De conservação Daqui a pouco O amigo vai vir aqui E vai deixar contato Obrigado Por sua companhia Dê uma olhada Nessa lateral Aqui do veículo Vem com calota Os quatro pneus Estão Muito bom Você não vai se preocupar Nem tão cedo Dê uma olhada aqui Nessa parte aqui Do para-choque do carro A ótica aqui Do veículo O prefeito aqui O amigo levantou aqui A tampa do capô Vamos dar uma observada Aqui no motor Daqui a pouco Ele vai vir aqui Vou pedir pra ele Dar partida Pra vocês escutarem O ruído aqui do carro Junto comigo Agradecemos por mais uma vez Vocês estarem aqui Junto com a gente Sua companhia É indispensável Aqui pra nós Observem Essa lateral Esquerda aqui do veículo Essa linha de cintura Essa cor Vocês gostam? Comenta aqui embaixo Dê uma olhada também Nessa parte aqui Do teto do carro Ignora aqui Esse respiro Estava chovendo agora A pouco O tempo abriu Corremos para Fazer registro De mais carros Aqui pra vocês Aquele clima Perfeito Pra você Comprar veículos Muito bem Por aqui você pode Comprar seu carro Sem sair de casa Lembrando pessoal Que essa feira Acontece aos domingos Pela manhã Termina cedo também Tá certo? Então quer vir pra cá Vem bem cedo Aqui é um local De muita oportunidade E pra sua melhor Comodidade Se você não tá Com tanto tempo Pra vir pra cá Não se preocupa Fica em casa Sossega Que durante a semana A gente leva pesquisa Aqui no canal Pra você Você pode acompanhar Todo esse movimento Aí na palma da mão A bancada vem Com esse revestimento Em sintético Semelhante a couro Tá tudo prontinho aqui O soalho tá ok Vem com o tapete Que legal Observem Esses detalhes Aqui na coluna central Aqui do veículo Muito bem Vamos dar uma olhada Aqui nessa parte Da frente do interior Já conta com vidros elétricos A bancada tá nessas condições Tem esses pequenos furos Vem aqui na bancada do motorista Direção hidráulica Ar-condicionado Som bacana ali Pra você viajar Escutando música Observem aqui Esse quadro de instrumentos Aqui do veículo Conta pra nós O que vocês estão achando Deixa eu mostrar pra vocês Essa parte aqui Do porta-malas do carro Deem uma olhada aqui Nesse bloco Observem Com cautela O carro que você Quer adquirir Isso é fundamental Pessoal Vai comprar o veículo Compra sem pressa Observem Cada detalhe Pra não ter dor de cabeça Depois Pra que você Depois que adquiriu o carro Você Acabe encontrando algo Que não seja Do seu agrado Um amigo Deu partida aqui Do motor O que vocês acham Um momento aqui embaixo O carro é aqui Do amigo Bom dia Qual o nome do senhor O Geórgia O Geórgia está com Esse Classique 2000 e 11 Mecânica Documentação Tudo ok Tudo pronto pra transferir E o preço do carro 28 eu peço dele Mas ele tem um sorrinho Pra ajudar no combustível Troca Você aceita? Também Desse contato É 98157 5723 98157 5723 5723 Esse também é zapo? Zapo também Falar com? Geórgia Geórgia Brigadão O que vocês acham? Comentem Compartilhem Não esquece de deixar o like Lembrando Que o valor ainda é negociável Tá certo? Tá em dúvida? Corre Liga pro homem Fale que assistiu aqui Que ele ajeita o preço pra você Vamos continuando Nessa manhã Com mais pesquisa Se não deixou seu joinha Aproveita Garante seu like Lembrando que Todos os domingos Pela manhã Tem esse movimento E a gente tá aqui Esperando você Vem te embora menino Renault Logan 2013 Motor 1.0 Carro todo completo Tá querendo comprar Um sedã Custo-benefício Não tá com tanta grana Aí no seu orçamento Essa é uma boa opção O seguro do carro Como esse é bem baratinho mesmo Vai colocar numa cooperativa Vai pagar o equivalente Ao seguro de uma moto Os quatro pneus Estão muito bons Vem com calota Fumente na vidraçaria Observem essa frente Aqui do carro Obrigado Obrigado por sua companhia Mais uma vez O canal GD Film e Fotos Está aqui A gente leva a pesquisa De carros usados Para vocês Todos os dias Aqui no Youtube Vamos avançando Aqui um pouco mais Observem a parte de pintura Aqui do teto do veículo Deu uma olhada Nessa traseira Aqui do carro Esse vinco Encromado Bem aqui Nessa tampa Do porta-malas Que legal Gente Observe Lanterna Aqui do carro Vamos dar uma olhada Aqui nesse porta-malas É grandão Muito bem Está aventando bastante Aqui Nessa manhã de domingo Observem aqui Esse bloco Desse porta-malas Aqui desse carro Conta para nós O que vocês estão achando Deixe aqui nos comentários A sua opinião Está gostando? Então já deixa seu like Para fortalecer pessoal Ajuda a gente aí Encurso de cabeça Para quatro ocupantes Forração está tudo ok Bem inteirinho Aqui esse interior Só ele está ok Não tem risco Não está rasgado aqui Essa bancada Como eu falei antes Para vocês O carro todo completo Direção hidráulica Condicionado Aqui na frente Já tem vidros elétricos Observem Esse quadro De instrumentos Aqui do veículo São ambiente Guar Está gelando Que legal Um ótimo interior Aconchegante Pode ser seu Com certeza Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Segundo proprietário O carro está com Aproximadamente 113 mil km Jodado Aproximadamente 113 mil km Jodado Motor 1.0 Aqui desse logo Que legal Olha isso E para ficar Ainda melhor Pedir para o amigo Da partida Para vocês Observarem aqui Junto comigo Motor funcionando Vamos observar Como ele se comporta Aqui a gente Mostra o máximo Em detalhes Para vocês Para que você Apenas possa Pegar o telefone E ligar para o proprietário E fazer negócio Que legal Está curtindo o vídeo Então aproveita Deixa seu like Conta para nós O que vocês Estão achando Do vídeo de hoje O carro é aqui Do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor Geraldo Geraldo está com Esse Renault Logan 2000 e 2013 Mecânica Documentação Como é que estão Todo dia O senhor pede Quanto no carro 25 mil reais Aparecendo troca Você aceita Deixe contato 9732 9442 Esse exato também Ligante é aquele Chorinho Não é senhor Geraldo Obrigadão Sucesso Está aí Gostaram Então aproveita Essa oportunidade E é negociável O valor Compartilha Esse vídeo Tamo junto Para mais pesquisa Não sai daí O ano É 89 Aqui Desse Chevette Motor 1.6 Está querendo Comprar um Então se liga Nesse que Vamos levar Para vocês Vidros elétricos E mala elétrica Muito bem Motor 1.6 Carro aí De época Quem nunca Senhou em adquirir Um carro como esse Pessoal Preço de moto Popular Usada Muito bem Bem baratinho mesmo Aqui O preço do carro Lembrando pessoal Que todos os valores Que a gente fala Aqui no canal São negociáveis Está certo Todos os valores São negociáveis E aqui você fala Diretamente com o Proprietário do carro Mala elétrica Observem aqui Esse bloco Aqui Do porta malas Bem aqui ao lado Fica o estepe Conta para nós O que vocês estão achando Deixa aqui embaixo Sua opinião Seu comentário Aqui fica o tanque De combustível Muito bem 89 O ano Aqui Do chevette Observem Parte aqui do teto O volante Ele é simples Está certo Olha isso O que vocês estão achando Comenta aqui embaixo Sua opinião É indispensável Aqui para nós Obrigado A você Que todos os dias Está aqui nos acompanhando Você não faz ideia O quanto é importante Aqui para a gente Muito obrigado mesmo 1.6 Olha isso Motor bem simples Não é um absurdo Você manter as divisões Do carro como esse Em dia É bem barato Que legal E é assim Tocou Pegou Lembrando pessoal Que é motor a gasolina Está certo Motor a gasolina 9 mil Um ótimo comportamento Bem calado Olha isso Que legal E o carro aqui do cidadão Bom dia meu amigo Bom dia amigão Qual o nome do senhor Gilson Gilson Muito bem Seu Gilson Aquele motor bem calado Extra Chevette 89 Prontinho para transferir A documentação está ok Tudo ok Passar para o nome na hora E o preço do carro 9 mil a pedida para apetar preço Mal elétrica Vidro elétrico Amortecedorzinho aqui Coisa de carro zero Muito bem Olha aí É revocado Motorzinho caladinho Troca aceita Troca Vendo Faço tudo Deixe contato 9 9 1 12 9 4 4 7 Lembrando dele é de 81 9 1 12 9 4 4 7 9 4 4 7 Isso Zap também Zap também Falar com Gilson Gilson Tem aquele chorinho né Tem sim Valeu Gilson Obrigadão Obrigado Gostaram Então corre Liga aí para o amigo Pega o telefone Fala que assistiu aqui Já sabe Tem aquele desconto Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos seguindo Com mais pesquisa Nessa manhã de domingo Na luta para levar Carros populares Para vocês Aquela melhor pesquisa De usados Aqui no YouTube Para vocês Continue com a gente Não se sai daí Tamo junto A gente vai levar Para vocês agora Esse Gopower 2009 Motor 1.6 Aquele carro Todo completo Todo empine Usado Olha Esses pneus Aqui do carro Pessoal Vem com calota Observem Essa lateral Esse vinco Aqui encromado Bem aqui Nas portas Para evitar Arranhões Risco Muito bem 1.6 Desembaçador De vidro Observem Essa parte Aqui do teto Do carro Vamos dar uma olhada Aqui nesse porta-malas Olha que espaço Interessante Quem sempre está aqui Nos acompanhando Já conhece São aproximadamente 300 litros A capacidade Aqui do porta-malas Dê uma olhada Aqui nesse bloco Aqui do estepe Muito obrigado Por sua companhia Todos os dias A gente está aqui Levando pesquisa De carros usados Para vocês Sua presença Indispensável Aqui para nós Observem Essas dobradiças Observem Também Essa outra lateral Aqui do carro Vamos avançando Para mostrar mais O máximo Em detalhe Para vocês Vidros elétricos Nas portas Forração Está tudo ok O carro Está higienizado Muito bem Sonho de consumo De muitos brasileiros O Gol E esse aqui Pode ser seu Vai caber certinho Aí na sua garagem Direção hidráulica Observem aqui Esse quadro De instrumentos Som ambiente Ar-condicionado A bancada da frente Também está tudo ok Tem esses comandos Aqui na porta lateral Do motorista Vidro do retrovisor Elétrico Trava Alarme Que legal Com certeza Pode ser seu Carro que é fácil De você manter Tem aquele motor Equilibrado E gera também Uma boa economia Dependendo Do seu uso Está certo Observem aqui Todos os detalhes Aqui dessa mecânica Conta aqui Para nós O que vocês Estão achando Sua opinião É indispensável Aqui para nós Todos os dias Tem pesquisa Aqui no canal No Youtube Para você Sua participação É fundamental Aqui para a gente Para ficar melhor O cidadão Vai dar partida Aqui no motor Para vocês Escutarem aqui Junto comigo E assim Tocou Pegou Bem calado Muito bem O que vocês Estão achando Fala para nós Para mais informações O amigo está aqui Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor Everton Everton Muito bem Seu Everton Gol 2000 e 9.6 power Completo de tudo Vai completar A categoria aí Mecânica Documentação Tudo certinho O senhor lembra Média quilometragem Do carro 124 mil E o preço 33 mil 33 mil É Troca O senhor aceita Troca Mais barato a gente troca Tá certo Deixe contato Para mais informação 81 9816 4541 9816 4541 4541 Esse também é zap Exato também Vai falar com Tem aquele chorinho ainda Né senhor Everton Amigo Brigadão Bom negócio Aí gente Gostaram Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Pode ser seu Está ligado o carro Bem caladinho mesmo Vamos continuando Com mais pesquisa Não sai daí O ano é 2014 A gente vai levar Para vocês aqui Esse Cross Fox Muito bem Aquele carro Um pouco elevado Que não vai estar raspando Em qualquer quebra-mola Principalmente Em Bezerros São Joaquim do Monte E Riachas das Almas Outra cidade Para ter tanto quebra-mola Todo pneu usado Vem com um ótimo jogo De rodas Que legal Vidra Seria um pouco Escurecida Retrovisores Postos em repetidores De seta Aquele carro Que tem um ar De esportivo Tem essas caixas De rodas E também Vem com essas saias Aqui Que legal Que legal Que legal Mesmo Aro 15 Aqui atrás Tem essa parte aqui Do engate Desembaçador de vidro Sensor de estacionamento Observem essa parte aqui Do teto Aqui do veículo Vamos dar uma olhada Aqui nesse porta-malas Observem Aqui Essa outra parte Vamos dar uma olhada Aqui nesse porta-malas Pedir para o amigo Levantar Aqui a tampa Para a gente observar Só aproximadamente 300 litros A capacidade Olha para isso Saída de energia 12 volts Muito obrigado Por vocês estarem aqui Sua companhia É dispensável Por aqui você pode Comprar seu carro Sem sair de casa Ainda dá para você Colocar um objeto Pequeno Bem aqui Como vocês podem observar E se quiser tirar Esse isopor Fica um vão enorme ali Vai guardar suas coisas Aqui de boa Observem essas dobradiças Aqui da tampa Do porta-malas Dê uma olhada Nessa lateral esquerda Aqui do veículo Continue com a gente Não sai daí Assiste o vídeo completo Vídeos elétricos Nas portas Encoxa de cabeça Para todos os ocupantes Olha que espaço interno O máximo que precisar Por enquanto É só a limpeza Aqui no estética Carro aqui particular O cidadão está passando Aqui com a família Muito bem Veículo Um pouco elevado Espaço interno Bem agradável Mesmo Carro completo Tem direção hidráulica A ar condicionado Tem esses comandos Aqui na porta lateral Do motorista Vidro do retrovisor elétrico Computador de bordo Detalhe que o volante Tem ajuste Observem aqui também Esse quadro de instrumentos Tem airbag frontal Freios ABS Estou sentindo falta aqui De um som Tem um melhor câmbio Que a Volkswagen Já fez Isso mesmo Mas a galera da frente Também está impecável Agora deixa eu mostrar Para vocês aqui gente A real quilometragem Aqui do veículo São exatos 130.784 km rodados Muito bem Trava Alarme Todo pronto Aqui o carro Eu já estou curioso Em saber de quanto É a pedida Aqui no veículo E assim gente Chave canivete Eis a chave Do seu próximo carro Para quem não conhece É um motor 1.6 Para ficar melhor O amigo vai dar partida Aqui no motor Para vocês observarem Aqui junto comigo Como ele se comporta Olha isso gente Muito bem Que legal É calado Tem uma ótima bateria Eu costumo sempre Falar aqui no canal A Moura É uma das melhores Baterias do mundo Isso mesmo E o carro Aqui do Cidadão Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? André Luiz André Luiz Propietário aqui Desse Crossfox 2000 e? 2014 Mecânica Documentação Tudo ok 100% para transferir 100% pago O documento É isso Só falta agora Um próximo proprietário Não é isso? Exatamente E o preço? Estou pedindo 42,500 Troca Você aceita? Um motor Carro menor valor Se for Abaixo de 20 mil Deixe contato Para mais informação DDD 87 99917 7927 9917 7927 7927 DDD 87 Pronto pessoal Para ficar melhor Dá um print aí pessoal Tá certo? Dê um print E todos os dois São WhatsApp Falar com? André Luiz André Luiz Ligando tem aquele chorinho ainda né? Mas aí vai dizer Que esse carro está no preço É 45 a tabela Amigo sucesso Bom negócio Gostaram do carro Abraça essa oportunidade Corre Liga para o homem Pega o telefone Ligando Ele ajeita no precinho ainda Com certeza cai Um pouquinho Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Aqui você já sabe Olha aí gente Surtaram né? E aqui você fala Direto com o dono Não tem mistério Vamos seguindo Com mais pesquisa Vamos nessa Se prepara para o que a gente Vai levar para vocês Agora Ronda HR-V 2020 Aproximadamente 60 mil quilômetros Rodado Motor 1.8 Esse SUV Esse SUV vai ficar Perfeito aí Na sua garagem Com certeza É o seu sonho De consumo E a gente Leva para vocês Agora No vídeo de hoje Está querendo Saber mais Desse veículo O preço E mais informações Então Fica com a gente Até o final do vídeo Que a gente vai mostrar Muita coisa bacana Aqui desse carro Para você Está querendo comprar um? Tem um amigo seu Que está querendo adquirir? Então compartilha esse vídeo Agora para ele Está certo? Todo pneuzado Olha isso Os quatro pneus Estão em um ótimo estado Excelente jogo de rodas Uma parte escovada E aquela parte ali Em black piano Muito bem Aro 17 Observem toda essa linha De cintura aqui do carro Vidraçaria escurecida Olha a frente aqui Desse HR-V Tem essa moldura aqui Encromado Que ligou aqui os faróis Sobre farol Full LED gente Vem com DRL Faróis de neblina Está lindão Perfeito Aqui o carro E Honda Sabe fazer veículos Com excelência Não é verdade? Muito bem O carro é aqui do proprietário Daqui a pouco a gente Vai começar com ele Para saber de algo mais Aqui do veículo Dei uma observada Aqui nessa parte Do teto aqui do carro Esses dois vínculos Que saem lá da frente Passando aqui Por toda a parte superior Do veículo Sessor de estacionamento Câmara de ré Desembaçador de vidro Engate para rebogue Dê uma olhada aqui Nessa outra parte Olha as lanternas Aqui do veículo E o porta-malas Gente São aproximadamente 400 450 litros A capacidade E você vai fazer O uso total Aqui do porta-malas Dê uma olhada Nesses amortecedores Aqui da tampa Sem comentários Pessoal O carro Podemos dizer assim Em condição de loja Isso mesmo Outra coisa É que aqui É quase que nivelado Tá certo Você vai colocar Um objeto pesado Aqui no porta-malas Não vai ter dificuldade Porque ele é quase que rente Tá certo Dê uma olhada Aqui Nesse bloco Aqui Do estepe Muito bem Ainda sobra mais espaço Aqui no isopor Para você colocar Algum objeto pequeno Como ferramenta E entre outras coisas Muito bem Carro Para você Que é exigente Precisa de um veículo Confortável Seguro Para uma nova história Isso mesmo Puxador traseiro Fica bem Aqui Olha isso Que interna Agradável É em tecido Façam das bancadas Mas é um tecido De ótima qualidade Encosto de cabeça Para todos os ocupantes Vem com isofix Olha que espaço Até para o ocupante Aqui do meio De uma média estatura Vai viajar Aqui de boa Ali tem saída De energia Porta Objeto Que legal Soalho está ok Vidros elétricos Nas portas Um ótimo som Os puxadores São encromados Aqui é em couro O apoio de braço Aí nas portas Vamos para essa parte Aqui da frente Olha isso Olha isso É uma nave Começando pela porta Lateral do motorista Além de apoio Macio em couro Tem esses comandos Trava Alarme Vidro do retrovisor Elétrico Carro vem com Computador de bordo Central multimídia Sobre segurança Vem com freios ABS Volante elétrico Alguns airbags Muito bem Olha para isso aqui Carro automático Olha isso Outro detalhe Que não ia deixar De falar para vocês Ar condicionado Digital Que legal Volante multifuncional Dê uma olhada Aqui em todos Os detalhes Ouça aí Essas duas Analetas Aqui no volante Você com um simples toque Você pode fazer A mudança Aqui de marcha Olha essa parte Central Aqui do veículo Apoio de braço Vem com baú Gente o proprietário Deu partida aqui no carro Para a gente observar Ele funcionando Controle de estabilização Dê uma olhada aqui Nesse quadro de instrumento Gente Aqui está marcando 63.276 km Até a data desse vídeo Muito bem Perfeito Aqui o carro Como eu falei antes Ainda conta com controle De estabilização Um excelente custo Benefício Que pode ser seu Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Pedir para o amigo Levantar aqui o capô Para a gente Dar uma observada Essa feira acontece aos domingos Pela manhã Começa bem cedo Fica aqui próximo Hospital Regional do Agreste Muitas pessoas Têm dúvida Mas pessoal Qualquer sentido Que você pegar De qualquer direção É sentido Hospital Regional do Agreste Você vai andar um pouco mais Você vai ver a movimentação E o acesso aqui da feira Olha isso gente Pouco mais de 60 mil km rodado Eu acredito que esse motor Nunca foi lavado Olha isso Totalmente seco E detalhe Calado Mal dá para a gente escutar A gente que está aqui perto Quase que não dá para escutar O carro funcionando O que vocês estão achando Manta acústica Sem comentários pessoal Veículo em condições de loja Carro é aqui do Cidadão Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Manuel Manuel está com esse HR-V 2020 Único dono? É, estou o segundo dono dele Segundo dono do carro Aquele veículo para pessoas exigentes Né meu amigo? Correto Documentação mecânica Como é que estão? Está top Top Tem manual? Livreto tem? Tem Chave reserva? Chave reserva Agora É um carro que vive muito de garagem Né? Não viajar O carro que trabalha com ele não Só Mas para a viagem Tenho certeza que muitos estão aqui curiosos E o preço? O preço é 105 105 mil reais Troca? O senhor aceita? Não, não, não Eu só vendo porque já estou pegando um outro aí Aí só tem que ser vendido no dinheiro Para mais informações Deixe contato? É 8-1 DDD 8-1 Aí vem 9-9-7-24-95-59 9-7-24-95-29 95-59 Esse também é um WhatsApp? É correto Aí quem vai falar com? Manuel Tem aquele chorinho ainda, né? Esse Manuel Para quem ligar? É, vamos ligar a gente com essa Tem, tem, tem sim Tem, sim Meu amigo, sucesso Bom negócio para o senhor Obrigado, amigo Por nada Tá aí, pessoal O que vocês acharam? Liga aí para o cidadão Fala que assistiu aqui Quando você for ligar O preço ainda cai um pouco Carro em condição de loja Ainda vem com DRL Olha Perfeito Pode ser seu Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando Com mais pesquisa aqui para vocês Nessa manhã de domingo Não sai daí Não tem para ninguém, pessoal Pois é Nos últimos anos Tem batido recorde em vendas A Fiat Strada Não é à toa que é o utilitário Mais vendido do Brasil A gente vai levar para vocês Essa aqui agora 2020 Motor 1.4 Essa aqui não é qualquer estrada Ela é cabine estendida Muito bem Tá em busca de uma? Esse é o sonho de consumo? Então peço que vocês se acomodem Fiquem com a gente até o final Aqui do vídeo Os quatro pneus estão em ótimo estado Vem com calota Aproveitar que o amigo levantou aqui Essa tampa do capô Vamos observar Dê uma olhada nessa linha de cintura Aqui dessa estrada Muito bem 1.4 Muito obrigado por sua companhia Vocês não fazem ideia O quanto são importantes Aqui para a gente Aquele carro que mecânico não gosta Carro é aqui do cidadão Ele estava no trabalho É de particular Não é carro de loja Muito bem E aqui pode botar para trabalhar, pessoal É na chuva É na chuva, no sol, no sereno Na estrada, no asfalto, no calçamento, na lama É utilitário para todo negócio Carrega bujão, ração, cimento, pedra, areia Que legal É para todo trabalho Capota marítima Tudo ok Dê uma olhada aqui nessa traseira Dessa estrada Observe mais aqui Dessa outra lateral Muito bem Vamos dar uma olhada aqui Nessa parte dessa caçamba Aqui nessa carroceria Olha Muito bem Você que é daqui da região Trabalha com confecção Artigos Chegou a sua oportunidade De estar com estrada aí Que com certeza vai ajudar muito aí No seu negócio Tem mercado, padaria Quer fazer uso para distribuição Um ótimo veículo Entra aí em qualquer veículo Isso mesmo Sem contar que tem um custo-benefício Bastante interessante Observem essa linha de cintura esquerda Aqui do carro Essa lateral Esses vincos Muito bem Dê uma olhada aqui nessa parte do teto Aqui dessa estrada Vamos dar uma olhada Aqui nessa parte da frente Está marcando pouco mais de 136 mil quilômetros rodados Toda completa Vidros elétricos Aqui tem porta-objeto Porta-garrafa Freios ABS Tem airbag frontal Excelente som O ar-condicionado está gelando Ali tem saída USB Saída de energia Porta-copo duplo Bem ali na parte central Olha isso E aqui atrás ainda dá para acomodar Três pessoas Para aquela viagem curta Por exemplo Não vai viajar Mas cabe muita coisa Aqui atrás Você tem alguma atividade É autônomo Pode levar a ferramenta Algum objeto Um sonho de consumo De muitos E esse aqui vai caber certinho Aí na sua garagem Está curtindo o vídeo Ainda não deixou seu joinha Então aproveita Garante seu like agora Sua participação aqui É fundamental No canal GD Filmes e Fotos Tamo junto Para ficar ainda melhor Pedir para o amigo Da partida Aqui no veículo Para vocês escutarem Aqui junto comigo Ela funcionando Vamos ouvir aqui O ruído Dessa estrada Olha aí gente Tocou Pegou Muito bem Olha como é calado Que legal Tudo funciona E a estrada aqui Do cidadão Bom dia meu amigo Qual o nome do senhor O Leo está com essa estrada Doce mil e vinte Mecânica Documentação Como é que estão Tudo ok Olha aí Que legal O senhor é o único dono dela Segundo dono Olha aí Levou muitas alegrias Mecânica Documentação Tudo ok Só falta agora Um próximo dono Né seu Leo E o preço da estrada Cinquenta e sete A pedida dela Olha aí gente Cinquenta e sete mil reais A pedida Troca o senhor aceita Não Só vendo Tá certo Para mais informações Desse contato Pode sim É 81994660733 9466 0733 0733 Esse também é um WhatsApp Sim Vai falar com Leo Leo Tem aquele chorinho ainda Né Leo Obrigadão Sucesso Tá aí gente Gostaram Aproveita Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Pode ser sua Com certeza Valor ainda cai Tem que chorar Isso mesmo Fala que assiste aqui Quando você for ligar Que o amigo faz negócio Bem bacana com você Vamos continuando Com mais pesquisa Não sai daí Se não deixou seu joinha Aproveita Garante seu like Agora Essa aqui está arrumada E pode ser sua Tamo junto Vamos nessa Pessoal Olha o que a gente Vai levar para vocês A primeira Aqui do canal Que a gente Está gravando Essa excelente Picape da Dodger Muito bem 99 é o ano Motor V6 Picape toda completa Tá lindona Apresentável Aproximadamente 150 mil Quilômetros Rodado A picape É bruta Olha os 4 pneus Aqui do veículo Jogo de rodas Duas portas Está querendo comprar Uma Chegou a sua oportunidade E a gente leva Para vocês Os pneus Estão em estado De novo Vem com esse estribo Aqui para auxiliar Embarque Desembarque Que legal Gente Olha Primeira picape Da Dodger Que a gente Está gravando Aqui para vocês Essa aqui A V6 Olha isso aqui Olha o tamanho Dessa carroceria Vai muita coisa Mesmo Dá para você levar Uma tonelada De boa Muito bem Essa aqui É a Dakota Que legal Toda esticada Essa capota marítima Santo Antônio Câmara de ré Sensor de estacionamento As lanternas Estão ótimas E o preço GD Sossega Daqui a pouco A gente vai conversar Com o proprietário Para saber De mais informações Picape Completa A gasolina Tem esses comandos Aqui na porta lateral Do motorista Olha Que agradável E esse interior É em tecido Mas é um tecido De ótima qualidade Aqui Dão para 3 pessoas Está certo Direção Hidráulica Ar-condicionado Som ambiente São 5 marchas Aproximadamente 150 mil quilômetros Jardado Deu uma olhada Aqui nesse quadro De instrumentos Que agradável Porta-copo Bem ali na parte central Observe também Essas pedaleiras Muito bem Só um paio E o alho Está ok Que agradável Gente Muito bem Pode ser sua Para ficar melhor A gente vai dar uma olhada Aqui nesse motor Pedir para o amigo Levantar aqui A tampa do capô Para vocês observarem Aqui junto comigo Faróis de neblina Tudo ok Agora não é qualquer motor Gente Esse aqui é um V6 É um baita de um motor mesmo É grandão Tem potência Sai da frente Vem com duas buzinas Deixa eu mostrar aqui Esse detalhe Essa aqui É a normal E tem essa daqui Para aquele condutor folgado Só para você apertar ali Que o abençoado Vai sair da frente Porque além disso O carro é grandão Veículo robusto Para ficar ainda melhor Pedir para o amigo Da partida Aqui no motor Para vocês escutarem Aqui junto comigo O ruído Aqui da picape V6 Olha isso Olha isso aqui Olha isso Muito bem Tem que respeitar A picape é aqui do cidadão Bom dia meu amigo Bom dia Qual o nome do senhor? É Francisco Sobral Ah o senhor Francisco Sobral Está com Essa excelente Dakota Sport 99 o ano Mecânica, documentação Como é que estão? Tudo regular Tudo ok O seu nome O senhor é o único proprietário Do veículo? Não, o segundo Segundo proprietário Que legal A pergunta que não quer calar O preço do carro O preço para negociar É 46 46 mil reais Mais em conta Do que muitos carros populares Não é verdade? Veículo confortável Grandão São para três pessoas Aqui na frente Para mais informações Descontato? O contato é No código 888-999-316325 É aquele ali Esse também é um WhatsApp? É também um WhatsApp Aí quem ligar vai falar com? Francisco Sobral Ligando Quem falar com o senhor Vai ter aquele chorinho ainda Tem chorinho para quem ligar Aparece de alguma troca Você aceita? Não Porque eu estou querendo o outro E aí eu tenho que Me desfazer desse Para comprar o outro Amigo Sucesso Bom negócio Tá aí gente O que vocês acharam? Conta aqui para nós Deixa eu frisar aqui gente Tá aqui ó Deu um print Tá certo? Olha aí DDD88-9931-6325 Esse também é um WhatsApp Liga aí para o homem Amigo Sucesso Bom negócio Tá aí pessoal Gostaram? Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Liga aí para o amigo Tem aquele chorinho Tamo junto Até mais Vai com Deus Pode ser sua Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui do canal GD Filmes e Fotos Esperamos que vocês Tenham gostado Avalem aqui embaixo Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Aqui desse Fiat Uno Lembrando pessoal Que o valor ainda é negociável Tá certo? Então se você Está em dúvida Está curioso Em saber o valor real Desse carro Liga para o contato Que foi deixado aqui Durante o vídeo Fale que assistiu aqui Tem aquele preço Reduzido Tá certo? Lembrando que Todos os preços Falados aqui no canal São negociáveis Para você saber O valor real Você vai ter que ligar E falar com o proprietário Tá bom? Infelizmente Eles não deixam aqui O valor final Aqui durante o vídeo Mais uma vez Muito obrigado A todos vocês Que ficaram junto com a gente Até o final do vídeo Aos proprietários dos veículos A todos que participaram aqui De uma forma direta Ou indireta Que vocês possam fazer Um bom negócio Gostou de algum carro Desses que nós mostramos Então aproveita Pega o telefone Corre e liga Fala que assistiu aqui Que claro Tem aquele descontinho Tem chorinho E tem que chorar Nesse mesmo O carro que você está procurando Não achou nesse vídeo Não se preocupa Aqui embaixo tem vários vídeos Que a gente gravou aqui Então terminando de assistir Esse aqui Corre vai lá E assiste Tá bom? E não esquece pessoal De deixar o like E falando sobre like Quero reforçar mais uma vez O convite Para você que está aqui Nos assistindo Mas ainda não é inscrito Aqui no nosso canal Te convido agora Mais uma vez Para que você se inscreva Aqui no canal GD Filmes e Fotos Se inscreva aqui embaixo Ative o sininho Para receber todas as notificações De vídeos como esse Uma honra Uma grande satisfação Ter cada um de vocês Aqui junto com a gente Muito obrigado Fiquem todos com Deus Até a próxima Tamo junto Grande abraço Tchau